O que é isso? 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 O que é isso. O que é isso? O comeu ostatrito? O que é isso? O que é isso? Coz. Associação do queactory这是 de emitir should. Como as uma denciêta o qual é esse negócio realize? Já era esseweight. A Office civil, todos os qualitéos. SeasonalmenteESough décíd gelen 지 которые são conseguiment agents, anos, anos, anos. Program do projeto skouou-se de várias partes. A primeira parte é o vernissagem de fotografia, que existem aqui na cidade de Jairowska História. Fotografia não são acreditadas como um espéciego de uma forma de possibilidade de de forma como se aparelhar, porque também se aparelhar, porque portretos não são não temos, podem estar novas perguntando para as exposições. São sempre me achando, mas lembram, mas como se o nome, e a segunda pessoa se aflita. E isso é muito lindo. Fotografia sebrada aqui que são atingues entre os locais, como o de 1º maio, o que é o que é esposa, a sequencia de encontros, os objetos de edição, os projetos de mikroinstitucos, que foram feitas novas, como o DZH, como o Clube Honorowego Draftcy Krwi e outros produtos. Nesta próxima parte do meu projeto é instalação de vídeo, que vocês podem observar aqui na leitura. Projeção é etiudou econografica. A gente tem a clima de sombra de sombra de sombra de sombra, como podem observar na fotografia, a sombra de sombra de sombra. A gente também, como não todos, a maioria das pessoas aqui não tem mais. Então, eu também também não trabalhava, mas com a minha prática empírica muito se engażyou esse tema. E o último ponto do projeto Silesjanie é uma instalação artística, que inerou com a presença de Silesjanie. A instalação artística é um símbolismo. Ela está em seguida em sala de vidro. Ela está em seguida em seguida. Ela está em seguida em seguida. Ela está em seguida em seguida. Na realização artística sempre que masih Obrigado. 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 Obrigado.